Você deve vigiar teu prato, porque o diabo vai procurar através da cubis, da tua estimaquesa, uma forma de esvaziar você, né? Você precisa se esvaziar sim, de todo pecado, de toda pureza, e se encher de Deus. Mas se esvaziar de Deus não, se encher cada dia mais, amém? Então, a carta que é o Zebrão, ele está dizendo que eu devo me livrar de tudo que me atrapalha, que me embaraça, amém? Fala para o seu irmão, se livra de tudo que te embaraça. Sabe por quê? Fala para ele, sabe por quê? Porque lá em Tiago 4,5 diz que o Espírito que você habita, ele tem ciúmes. Quem está me entendendo aí, diga bem. E o Espírito que você habita, ele tem ciúmes. Então, eu não posso viver, né? Sobre o domínio do pecado, entregar da natureza a carne, vós que sois Espírito, como diz lá em Gálias, que nós lemos, andar em Espírito. Uma outra, o terceiro ponto aqui, dessa mensagem é, irmãos, a que a gente mantém o tanto espiritual sempre cheio. Renovando a unção sobre a tua vida, amém? Quem está me entendendo aí? Olha o que ele diz em Efésios 5,18, né? E não nos embriaguei sobre o vinho, onde há contenda, mas em cheios do Espírito. Pois você está aqui nessa noite, abastecendo a sua vida espiritual. Enchendo o seu tanque espiritual. Irmãos, quem já viu um carro com pouco combustível no tanque? Quem já viu aí? O que que acontece? Ele anda, mas de repente, sem mais e sem menos, acaba aquele combustível no meio do caminho. Assim é a vida espiritual, irmãos. Se a gente não se abastecer espiritualmente, não encher o tanque espiritual, como nós estamos fazendo aqui hoje, mas chega o nome que nós vamos parar. Muitas pessoas desistiram da fé, perdendo o ângulo de caminhar, de estar na igreja, porque não se encheram do espiritual, mas desceram a sua vida espiritual. Se encheram de tanta imundície, já não quando se coloca combustível adoterar, já não quando se coloca aquilo que não é combustível dentro do tanque de gasolina, o que acontece? O carro anda. E tem muitas pessoas com a sua vida cheia de coisas, que não vai levar ela a caminhar, andar, avançar na presença de Deus. Ela está cheia, mas não das coisas que agradam a Deus, mas está cheia daqueles frutos da carne, que Paulo, os gatos, né, falou pra nós, né, aqueles frutos da carne, não dos frutos do Espírito. Ela está cheia, mas não de Deus, não do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos abastecer o nosso tanque espiritual, amém? Quem está me entendendo aí, diga bem. Amém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá, aqui, né. Aí, a gente tem aqui, eu coloquei um outro ponto pra gente. Deixa eu ver aqui. Precisamos, é, é, coloquei aqui, precisamos andar com a nossa vida cheia da presença de Deus. Amém? Fala aí pra você, irmão. Se eis. Hoje é noite, se eis do Espírito Santo. Amém? Se você se eis do Espírito Santo, você não para no meio do caminho. Se você se eis do Espírito Santo, você não tem notícia desagradável. Já tem uma pessoa vazia de Deus, irmão. O inferno está sempre batendo a sua porta e ela deixa brecha. Porque não está vigilante, não está sóbrio. E como nós podemos abastecer a nossa vida, o nosso tanto espiritual, do bom estilo, que é o Espírito Santo, que vai nos levar a continuar caminhando. Como? É ouvindo a Palavra de Deus, cantando, adorando, exaltando, com o hino, com o salto. Amém? Não vos enriquei a escondida, onde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Então, cante, adore, ouça a Palavra do jeito que você está fazendo. Medita, se entrega nas coisas de Deus. Amém? Amém, irmãos? E por último, dentro desse tema, é caminhe com bastante fé. Não se apoiando na tua voz. Amém, irmãos? Mas que você possa se apoiar em Deus. Amém? Caminhe no poder de Deus, na força de Deus, na unção de Deus, não na sua própria força. Lá em Provérbios diz assim, confia no Senhor, né? De todo teu coração e não estriba no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele te indiretará com as merenda. Sabe o que é 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 que eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Que eu não vou ao lugar nenhum sem a presença do Espírito Santo, sem a unção de Deus na minha vida. Irmão, eu sou um saco vazio. É verdade. Eu não vou avante. Eu não venço. Eu não prossigo. Vitorioso. Então, se eu quero ter um ano de 2021 abençoado, eu preciso contar com o poder de eu reconhecer que só Deus vai me chegar, vai me fazer chegar ao final vitorioso. No final do ano, com a minha vitória, creio que esse é o ano, o ano da transformação. Então, aqui em Preziaste, capítulo 5, versículo 6, diz assim, reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele te indiretará as tuas merendas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tenta o Senhor, aparta-te do mal. Então, a nossa luta, irmãos, pra ser cheia, ela é diária. Ela é constante. Não adianta você vir pra esses 12 dias e dizer, ah, agora eu, ó, tô fortão pro ano de 2020. Não. É todo dia, é todo instante você precisa ser cheio. Todo dia você precisa abastecer a sua vida com leitura bíblica, com oração, né? Estando na casa de Deus, com o cântico, adorando o Senhor. Todo dia você enche a tua vida. Todo dia você vai abastecer com a sua vida. Então, né? Sempre quando a gente vencer um problema, vencer uma luta, saiba que vai ter o olho lá na frente. E você precisa estar fortalecido, abastecido. Amém? Então, o que que você escolhe? Ser cheio ou andar? A gente ontem aqui falou, né? Que sacoazinho, a minha esposa falou. Não para em pé. Cristão, sem estar cheio do Espírito Santo, o diabo tá rasteiro ali toda hora. Pergunta pro Senhor, você quer ficar no chão o tempo todo e dormirem? Com o que tá de pé. Então, qual é a receita de hoje? Ser cheio do Espírito Santo. Não confiar em você, mas confiar no poder de Deus. Aí, irmãos, aí a gente pergunta, por que que eu preciso, pastor Mauro, ser cheio do Espírito Santo? Eu coloquei aqui, né? Por quê? Pra mim, me manter na presença de Deus. Que é uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, é porque ela se abastecou da presença de Deus. Né? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo pra... Porque é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou, eu vou achar que eu não tô pecando. Eu vou achar que não tem justiça e nem juízo de Deus. Então, o Espírito Santo me ajuda. Por que que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Pra mim poder glorificar Jesus, irmão. Só quem tem o Espírito Santo glorifica o nome do Senhor, né? Fala do Senhor, né? Glorifica Ele. E por que que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Por que? O Espírito Santo me ajuda a lembrar de todas as coisas. Jesus falou, eu vou. Quando Ele vier, Ele vai te ajudar a lembrar você de todas as coisas. Olha a importância da gente ser cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que a presença do Espírito Santo, ela me ajuda a testemunhar de Jesus. Olha como é que é importante ser cheio do Espírito Santo. Então, é fundamental que esse ano eu seja cheio. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ser dominado pela Palavra de Deus. E quando a Palavra de Deus, ela me domina, sabe o que acontece? O Espírito Santo controla todo o meu corpo. Lembra? Meu maior iluminação do meu corpo. Então, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque Ele vai... Esse meu ser vai ser dominado pela Palavra de Deus. E esse meu ser ser dominado pela Palavra de Deus, Ele vai controlar os meus atos, as minhas ações, o meu corpo. Aí eu não vou entregar o meu corpo às obras da carne, mas às obras do Espírito. Vocês estão me entendendo de momento? Então, é muito importante eu entender essas coisas. E eu disse aqui, vamos estar de pé, para ser cheio, eu preciso me esvaziar de tudo que não agrada o Senhor. Então, irmãos, eu preciso me esvaziar. Quem quer ser cheio aí? Nesse ano de 2020. Então, se esvazia. Tem uma canção que me diz assim, Quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar. E de tudo que me afasta de Ti, para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, onde me esconderei. Se traz o ar que eu me espiro, 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 o ar que eu me espiro. Então, inunda-me com o Teu amor. E usa-me para o Teu louvor, atalhe o coração a Ti, Senhor. Aleluia! Amém? É muito bonito essa canção, né? Uma voz que canta, né? Não, não é minha voz que é vencer a ele. Irmãos, que a gente possa entender, né, que lembrando aí que o Teu louvor, que Satanás está sempre tentando impedir que a gente se encha do Espírito Santo. Então eu preciso também identificar as minhas fraquezas, que vai me ajudar a ser mais cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente falou aqui também, eu preciso abastecer minha vida. Não vos engreagueis, né, com nada, com vinho, mas enchei do Espírito. E por último, eu entendo que não posso me apoiar na minha força. Eu preciso entender que só Deus pode me encher, só Ele pode me ajudar a ser cheio e romper as barreiras, romper com o assédio do diabo que se levanta todos os dias contra a minha fé. Nós estamos aqui nessa noite com um ano visitante.